Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando, tá bom, sobre KNIP11, que é o nosso fundo imobiliário da Kinea, índice de preços, o maior fundo imobiliário em questão de patrimônio da Bolsa. Como assim, Lucas? Ele possui mais de 7 bilhões, meus amigos, de patrimônio. Quando você pega em dólar, você vai pegar em um dos poucos fundos que é bilionário até em dólar, ok? Então, muito interessante, a gente tem aí o KNIP, vídeo novo no canal para vocês, hoje atualizado sobre o mês de outubro. Temos vídeo antigo também, às vezes a gente traz, meus amigos, porque muitos aí que acompanham o nosso canal, às vezes passam batido, não ativaram aí o sininho e acabam não vendo vídeos anteriores. A gente traz, atualizando aí sempre para vocês, retrasa ali a vez no meio do vídeo, trazendo uma revisão. Então, inscreva-se no nosso canal, clica no joinha para deixar o seu gostei, o seu comentário ou dúvida logo abaixo aqui, beleza? O meu nome é Lucas, olho na tela e vamos lá para o nosso vídeo. KNP 91,75 é a cotação, a menor foi 87,35, a máxima 95,32. Ele que pagou R$10,90 nos últimos 12 meses em dividendos, traz aqui um Dividend Yield de 11%, beleza? Sobre a cotação atual que é 91,75. Lembrando que nos últimos dias, olha só, ele vem só no pregão do dia 17, caindo R$0,43, só que não para por aí, nos últimos 5 dias ele sobe, sobe quanto? R$0,26. E o que isso significa? Nada. O que isso altera para a gente? Também nada. Nos últimos 30 dias, aí a coisa volta, meus amigos, aqui para uma queda. Queda essa, meus amigos, de R$3,27, ok? São aqui uma desvalorização e ele não pagou mais do que isso, nem nos últimos 6 meses. Veja só, temos aqui, nos últimos 6 meses fica elas por elas, se você reinvestiu. Temos aqui R$5,58 em desvalorização nos últimos 12 meses, R$1,23. Aí aqui fica legal, por quê, Lucas? Acabei de te mostrar. Vamos ver se você lembra, caiu R$1,23, mas pagou R$10,09. Então, você que tinha uma cota, recebeu R$10,09. Se você tinha 10 cotas, R$100. Se você tinha 100 cotinhas, jogar vírgula para trás, R$1,00, R$1,00, R$1,00. R$10,09 pingaram aí na sua conta, se você tinha 100 cotas do nosso KNIP. Atualmente, está com a cotação aqui até atrativa. E este mês de outubro, pagou aqui R$0,75 por cota. No dia 11, está dia 11, pingou para você investidor do KNIP na sua continha, R$0,75 por cota. Para quem tinha até o último dia útil, que é a data que ele costuma divulgar os seus dividendos. Agora, se você comprou depois, só o mês que vem que vai ter dividendos pingando na sua conta. Veja bem que vamos lá. No relatório gerencial, fundo com R$7,59 bilhões, quase R$8 bilhões de patrimônio. É muita coisa. De fato, aqui o maior em questão de dinheiro, patrimônio, financeiro. Conta com quase 80 mil investidores e a maior parte, meus amigos, do seu portfólio, quase 100%, está indexado à inflação. Por isso que é índice de preço. Para quem não sabe, o IPCA significa índice de preço ao consumidor amplo. Então, é um fundo para você que quer se expor ao IPCA. Quer expor ao CDI? Tem o KNCR, que também paga dividendos bem atrativos. Liquidez aqui do KNP, 8,5 diariamente. Ele negocia muito bem, fácil comprar, fácil vender, meus amigos. Posição do fundo. Ele vem explicando aqui, majoritariamente, CRIs indexados ao IPCA. Cobra 1% de taxa de administração. Não há taxa de performance. É um fundo que começou em 2016. Bom, vamos lá para mais informações. Temos aqui, 95,6 está no IPCA, 2,5 na Selic. Tem IGPM 03 e CDI 1,5. Majoritariamente, IPCA, como eu falei para vocês. Investe 25% aqui do portfólio. Em quê? Está no segmento de logística. Depois tem 29% em shops e escritórios. 29,8. Que é onde a galera está pegando dinheiro mesmo. E também tem um retorno legal, mas o risco. Veja bem, meus amigos. A gente tem aqui, últimas informações contábeis. O fundo conta com a reservinha de R$0,62. É, inclusive, a gente tem aqui uma gordura robusta. R$0,62 é quase o dividendo que ele pagou ao seu investidor. Nesse mês de outubro, ele pagou R$0,75. Gerou R$0,68. Por isso, pagou acho que tão pouco. Porque inteirou R$0,07 aqui de gordurinha. Às vezes, se paga muito, queima demais a gordura. A gente não sabe como é que vai estar ali os próximos resultados. Consequentemente, o dividendo pode cair muito. Se cair muito, assusta puxando a cotação para baixo. Veja que o dividendo já vem oscilando sempre. Porque é a inflação. A inflação, cada mês, ela muda. Então, é muito difícil a gente ter aqui uma certeza. Veja bem. A gente conta, meus amigos, com dividendos que eram R$0,70. Chegou a R$1,05. Depois, R$0,80, R$0,85, R$0,87, R$0,76, R$0,75. Beleza? Então, do mês anterior para cá, R$0,01 somente de oscilação. Vamos lá. Página número 5. A gente já consegue ver aqui os ativos do fundo. CRI, da Gazetimals, JHSF, Galpão do Cajamar. Todos. Grande maioria, você vai ver. IPCA mais 6, mais 5, mais 7. Não temos taxas aqui robustas. Como assim? IPCA mais 10, mais 15. Que é o risco também lá em cima. Quanto maior, meus amigos, o retorno, maior o risco. Então, muito cuidado quem fica aí procurando, tá? O famoso baú de ouro, aquele achado que ninguém viu. Muita gente já viu. Beleza? Veja bem que a gente tem também. Na página número 6, ele vai trazendo mais investimentos. finaliza com mais de 100 ativos na sua carteira. Sendo aqui, ó. 98 CRIs. Grande maioria indexada IPCA. Tem alguns de CDI, tá? Tem aqui fundo imobiliário IDFI. E o ERCR. Bonitinho. Fechando com 101 aqui, ó. LCI. 102. Títulos Públicos Federais. Que é dinheiro. Tá aí em liquidez. Ok? O total, meus amigos, tem uma leve alavancagem aqui, como vocês podem visualizar. Somando tudo aqui, dá mais de 8 bilhões, tá? Só que tem uma alavancagem. Patrimônio líquido, já mostrei. 7,59. Finaliza pra gente a partir da página número 9. Trazendo o que? Detalhamento de todos os CRIs. Todos os investimentos do fundo. Ele traz o detalhamento. Na onde que é. Só não traz imagens. Explica um pouco aqui se é subordinado, se não é. O vencimento, mais ou menos. Como é que tá. Bem claro. Simples aqui. É o padrão. Relatório da Quineia. Lá embaixo, no relatório, ele vai trazer os outros fundos da Quineia. Tá vendo? Tem o KNQ, KNCR, KNP, KNHF, KNCR, KNSC, KNHY. São os fundos da Quineia. E aqui finaliza pra gente. Bem bacaninha mesmo. Qualquer novidade, vou trazer pra vocês. Vamos finalizar o vídeo aqui. Olha, no Status Invest. Onde é possível observar que o fundo está leve, levemente descontado. Desconto de 3%. A cada R$0,97 você compra quanto? R$1,00 de patrimônio deste fundo. Que conta com quase, quase, meus amigos, aqui no Status Invest. 80 mil investidores. Liquidez de quase R$10 milhões diariamente. E, como eu falei pra vocês, R$0,75. Remunera com a R$0,08. Quase R$0,08. Beleza? No mês é um retorno legal líquido. Isento de pós-de-renda? Muito bom. Veja. Em 2020, R$9,20. Em 2021, R$14,00. Depois pagou mais R$12,00. Depois pagou aqui mais R$9,00. Depois, este ano, já foram aí quase R$8,00. E por que o dividendo cai? Porque, meus amigos, como eu falei pra vocês, é um fundo indexado à inflação. 2020, pandemia. Inflação subiu demais. 2021. Tá aí, reflexo de tudo isso. Inflação nas alturas. Quer se expor à inflação? KNP. Quer se expor ao seu DI? KNCR. Estude ambos os fundos antes de investir. Isso aqui não é recomendação de compra. Não é recomendação de venda. Não é recomendação de investimento. No mais, deixe aqui a sua dúvida. Logo abaixo nos comentários o seu joinha, se você gostou do conteúdo. E inscreva-se no nosso canal. Porque tudo isso é de graça e ajuda muito. Ok? Uma ótima semana. Bons investimentos. Forte abraço e até a próxima.